Oêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê A vontade nós tem tudo que ela gosta Putaria no barraco tem desfile de gostosa Paratino sem miséria, satisfaça essa gostosa Eu patrocino teu bronze e tu retribui cachorro Se sumir pra ventar na biagem O orgulho vai ser de verdade Nós vamos fudir, nós vamos fudir no mundo resto Só putaria, porra Se sumir pra ventar na biagem O orgulho vai ser de verdade Nós vamos fudir no mundo resto Isso aqui não é martuba Não se afuxa, só mexa, só mexa, só mexa, só mexa Se sumir pra ventar na biagem O orgulho vai ser de verdade Nós vamos fudir no mundo resto BNB no beat A sorrisis de milhão Ai BNB, fez o catapaca Pode ficar à vontade, nós tem tudo que ela gosta Putaria no barraco tem desfile de gostosa Paratino sem miséria, satisfaça essa gostosa Eu patrocino teu bronze e tu retribui cachorro Se sumir pra ventar na biagem O orgulho vai ser de verdade Nós vamos fudir, nós vamos fudir no mundo resto Só putaria, porra Se sumir pra ventar na biagem O orgulho vai ser de verdade Nós vamos fudir no mundo resto Isso aqui não é martuba Não se afuxa, só mexa, só mexa, só mexa Se sumir pra ventar na biagem O orgulho vai ser de verdade Nós vamos fudir no mundo resto BNB no beat A sorrisis de milhão Ai BNB, fez o catapaca Amor